Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com o terceiro bloco do Bandeirada. Não é incrível em tempo, não. Vamos já sapecar o Sexta Marcha, porque... porque sim. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Vamos lá, então. Ô, só aquele fã que tá aí dos botãozinhos da linha, tá aí. E temos a... tivemos também a Europa Aleman Series, então tem que ter a vinheta, né? A ver se não erra. Com as quatro horas de Paul Ricard. As quatro horas de Paul Ricard que teve a corrida... que teve vencida... Eita, vamos lá. A corrida que foi vencida pelo time formado por Nick Debrins, Oman Ruzinó e... É... Franco Colapinto. Desperte a Sexta Série que existe em você. Segundo lugar... Eu queria falar isso. Segundo lugar, Jonathan Aberdeen, Tom Gamble e Philip Hanson. E, fechando o pódio, Nico... Nico Jam... Nico Jam... Nico Jam... Nico Jam... Não sei. Ou Ramin, não sei como é que tem esse lado da lenta aí. Manuel Maldonado e... Jovan Uitert. A P3 teve a vitória de Lawrence Rohr e Jean-Philippe Deirouz. Ou Deirouz, não sei como é. É Deirouz. Acho que é Deirouz. Deirouz. Ok. Jean-Philippe Deirouz. Teve também a LMGTE. E só pra concretar, gente. Os vendedores da P3 ficaram em 16º geral. Na GTE, vitória de Mateo Cressoni, Rino Mastronardi e Miguel Molina, né? Na posição vice-versa em geral. Na 39ª posição, tivemos o carro pilotado por Rael Frey, Manuela Gossner e Michele Getson, né? Que são carros pilotados por moças. E a gente sempre dá o destaque para elas, né? Porque lugar de mulher é onde ela quiser. Classificação, Luiz Delecrat, Halbert Kubica e Ifeie, com 60 pontos. Franco Colapinto, Romain Russinov e Nick Debris, com 57. Nick Debris tá fazendo tudo assim, né? Ele corre de Europa Animal Series, com 56 pontos. Que maravilha. Jonathan Aberdeen, Tom Gable e Felipe Gerson, 39. Né? Fechando o top 3. O líder da P3 é a equipe de Nicolás Maulini, Matthew Bell e Nicholas Peter, com 68. Na GTE, Mateo Cressoni, Rico Mastronardi e Miguel Molina lideram com 65 pontos. Com a equipe de Manuela Gossner e Michele Getson, juntamente com o Rael Frey. Somam 12 pontos. A próxima etapa são as 4 horas de Monza, no dia 11 de julho. Estamos em Endurance. Estamos em Endurance ainda. Porque tem Endurance lá em Paul Ricard. E tem Endurance aonde? Em Coletiva, claro! A Endurance Brasil. Então, pela cara que eu acordei o frio ali, eu acho que isso é a hora. Não, só não esquece de ver o recado embaixo, a produção pôs a ordem errada. Cuidado que tá fora de ordem, hein? Já pulei essa produção. Eu já pulei esse mesmo. Eu já pulei, eu já corrigi. Você é um bondoso locutor. Eu sou altíssimo, eu sou burro. Corrida vencida por Emílio Padrão, Lucas Kohn e Marcelo Viana no Endurance Brasil. Seguido pelo carro de Vicente Origi e Gustavo Quirila. Quirila. É tipo... Será que tem um Pokémon chamado Quiria? Eu quase me confundi nessa hora. E fechando o pódio, Pedro Queirola e Davi Mufado. Sim, ele ainda existe. Na GT3, o Marcelo Han e Alain Kodair venceram a categoria, quinto no geral. GT3L, Ricardo Mendes e Tom Filho, com 8 posição, 8 no geral. GT4, Leonardo Sancho e Ashton Abreu, posição 9 no geral. GT4L. L de Light, tá? Só pra avisar os... L de Rodrigo Vinalesado. Guilherme Bottura e Pedro Burg. Venceram. Décimo primeiro no geral. P3 e P2. Nossa, é tanta categoria. Não sei pra... São... Pera aí. São uma, duas, três... Quante categorias é isso? Sete categorias. O vencedor foi da P1, né? Não precisava citar. Bom, mas vamos lá. Na P3, temos o Rafael Simão, Gustavo Simão e Marcelo Peixoto venciando, deve ser no geral. E o vencedor da P2 foi Gindra Krautcher e Aldo Piedade Jr., vigésimo terceiro no geral. Poderia falar uma coisa dessa ou não, né? Sim. Uma panca muito feia do Leonardo Ferrari. Destruiu o seu McLaren em uma das curvas da parte mista lá do... Naquele miolão do circuito de Curitiba. Bateu forte, claro. Foi alçado pra fora do circuito. Caiu no meio das árvores. Por muito pouco, ele não rola morro a baque em direção à reta dos boxes. Saiu inteiraço com os integrantes da equipe em prantos. Acho que o irmão dele correu desesperadamente quando viu o corpo de os médicos, os bombeiros que foram socorrer. Ele saiu correndo pra abraçar em prantos. Muito obrigado. Vocês salvaram o meu irmão. Cena tocante, infelizmente, ficou só no susto, Eric. Não, pois é, né? E, obviamente, com isso, né? Ele está elegível para indicação no troféu Robert Kubitson. Próxima etapa do Dança do Brasil, não sabemos. Eu falei Leonardo Ferrari ou Leandro Ferrari? Agora eu me esqueci. É Leandro, tá? Se eu falei errado, eu corrijo agora. É Leandro Ferrari. Piloto que estava no McLaren. Mas vamos lá. Próxima etapa. Não sei. Só sei que é dia 3 de julho, mês 7. Mas onde? Não sabemos. Hã? Ainda em Durance? Ainda em Durance. A gente mencionou hoje, no primeiro bloco, né? Que teve, que teve a, o FIA, o WTCR da FIA, né? Mas por que que eu estou falando do WTCR da FIA que teve lá atrás? Por quê? Porque o WTCR da FIA foi corrida preliminar. Do quê? Tras 24 horas de novo, Rodrigo. O que não foram bem 24 horas, né, Eric? Oi? Não foram bem 24 horas, né? Acabaram sendo 9 horas. A neblina não deixou ter o resto. Ah, eu acho que minha cara, não deu, porra, eu fiz a apresentação com toda a pompa, com todo o negócio aqui. Ai, não teve que ir. Eu acho que o WTCR 24 horas, porque não me importa que anuncie aqui. Não teve nada, não teve nada. É isso. Não, teve, no que teve de corrida, teve uma corridaça, Eric. Então, vamos lá. Fala os vencedores que eu vou falar as peculiaridades dessa prova. Vamos lá, então. A corrida vencida pelo carro plantado por Matheu Cairoli, Michael Christensen e Kevin Esprit, seguido pelo carro plantado por Conor De Filipe, Martin Tomczyk e Kelvin Vanderlinde e o Marco Vítima, fechando o pódio, Rafael Martiello, Daniel Juncadela e Maximilien Goetz, ou Gotts, ou Dana-se, fechando o pódio das 24 horas de Novo Grim. Destaque para a posição 45, com o carro pilotado por Pipa Man, Célia Martin, deixa a linha certa aqui. O negócio de linha errado, eu estou aqui hoje. Pipa Man, Célia Martin, Cristina Nielsen e Kerstreiner. Posição 97, é isso mesmo, posição 97? Para o carro 97. Não, posição 97. Caraca, são... Também a pista grande para cacete está a botar quantos carros. Se não me falam a memória, foram 115 carros. Pela mãe que guarda, que é isso? Na posição 97, tivemos o carro pilotado por Nikolai Kamborg, Niklas Kretrein, Tobias Wolff e Fabienne Wolffand. Se eu estou mencionando o carro aleatório, pode ter certeza, tem moças pilotando. Nós temos também... Fabienne Wolffand, pilota do Liechtenstein, que correu na W Series no ano de abertura. Nossa, hein? Posição 99, Felipe Adé. Holger e Sofia Gachor. São o quê do Bertrand? Boa pergunta, eu procurei e não achei. Deve ser só coincidência, né? E também o Max Schmidt, que eu não faço a menor ideia de quem seja, né? Mas Holger e Sofia devem ser irmãos, talvez, pelo nome, né? E fechando a nossa lista com um fofíssimo DNF, nós temos Augusto Fafos, Daniel Harper, Max Riese e Nilver Hagen, né? Que não completaram a corrida. Os vencedores da TCR foram Mark Bassem, Manuel Laut e Boris Oskritz. Que fecharam na posição 32 no geral. Pecado, Eric, o Fafos estava em sétimo na prova, como tiveram uma jornada difícil, estava em sétimo. Quebrou a bomba de combustível e tiveram que abandonar, faltando 50 minutos para o fim. Foi a edição mais curta, porque a corrida ficou praticamente 14 horas parada, a noite e a madrugada inteirinha, porque baixou uma neblina daquelas, impossível de se correr. E no final acabamos tendo uma prova sprint de 3 horas de tempo. Naquela região, corte uma novidade. É, ano passado aconteceu isso, já. E bateu o recorde de 92, Eric, que tinha sido a corrida mais curta e agora a mais curta. Os vencedores fizeram só 59 voltas. Quando a mais longa, vamos dizer assim, a com mais voltas foi 2013 ou 2012, não lembro. Por ali, teve sempre quase 200 voltas. Foi um bagulho monstruoso. Quase 200 voltas, 200 vezes 22, 23, né? Era uma distância boa, né? Sim, bastante coisa. O italiano não vencia... 4.400 dividido por... Não, meu filho, é... O microfone do Carlos foi pro Lingo, parabéns. Você ia falar, Rubi? Eu ia falar que o italiano... Um italiano não vencia desde 95, quando o Roberto Ravalha venceu. E um dinamarquês não vencia desde 2013, quando o Nick Team venceu aquela prova. Décima terceira vitória da Porsche, tá a sete da BMW que tem 20. Caramba, hein? Rapidamente, então, vou mudar a vinheta, né? Rapidamente, pra falar no último assunto. O Rally! Que teve a etapa do Mundial de Rally na Sardegna. A corrida, a etapa do Mundial de Sardegna, que foi vencida por Sebastian Ogier e Julien Ingracia, né? Ó, uma grande novidade, né? Rumo ao Octa. É, não tem como. Chegando por Elfim Evans e Scott Martin, e fechando o pódio, Thierry Noville e Martin Widaeg. Widaeg, eu não sei qual é o nome desses caras. Na WCR2, temos a vitória de Yari Kutun e Miku Luka, posição 5 no geral. WRC3, Johan Hossel e Alexandre Coria, 7 no geral. Eles venceram a WRC3. E nós tivemos o carro pilotado por Armin e ela, Kramer, na 15ª posição, completando a corrida. E o carro pilotado por Emil Lindholm e Greta Hamalainen, que não completou a etapa, né? Nós temos, então, a classificação. Erick, tá aparecendo no WRC um monte de navegadoras. É interessantíssimo isso. Navegadoras. Sim. Toda corrida tá aparecendo uma que vai só correr determinada etapa. É, aí o que acontece. Aí acaba ficando quebrado na classificação, né? Porque, por exemplo, olha o que acontece. Ok, porque na classificação normal, o Ojeiro e o Grácia tá ok, 106. Evans e Martin, ok, 95. Noville e o Widaeg, 77. Aí vem o WRC2, o Andrés Mikkelsen e o Olaf Floney com 68. Ok, também. Aí você tem o WRC3 só com o Johan Hossel com 98 pontos. Porque ele trocou o navegador. Ele trocou de navegador. Só que o navegador dele é o líder da categoria dos navegadores. Mas não conta, vai contar só o piloto como campeão. Porque esse infeliz resolveu trocar de navegador no meio do campeonato. Aí foi burro, né? Aí foi burro. Próxima etapa, o Safari Rally, dias 25 a 27. Vai voltar pro Quênia! Dias 25 a 27 e junho, mês 6. Produção, a gente busca esse quadro nesse bloco ou no próximo? Nesse bloco? Nesse bloco? Então, pula aí a vinhetinha aí pra gente... Essa vai ser rápida. Os grandes nomes do esporte ao motor. Agora no quadro. Personagens da história. Personagens da história. Bom, o personagem da história é meio breve. Meio porque a gente não tem muita coisa aqui falando dele aqui nas nossas redes sociais. Nas nossas enciclopédias aqui que a gente precisa, né? Mas, senhor Carlos Martins, por favor, compareça aqui. Porque nesta semana, no dia também conhecido como domingo agora, dia 6, né? Partiu aos 68 anos de idade, né? Não dá pra definir a nossa idade da pessoa, né? Mas estamos falando de Mansur Akram Ojeh, que foi CEO da TAG, né? Que é dona de tão somente 14,32% do grupo McLaren. Então, eu já vou começar por um lado nefasto da coisa. Assim que a gente gosta. Ponto do que. Mansur aprendeu muito da arte mercadológica com o pai Akram Ojeh. Nada mais era do que parceiro de uma certa família árabe, que naqueles anos era uma família boa. Mas um dos filhos foi picado por algum escorpião no meio do deserto e virou o terror, jogando aviõezinhos nas torres gêmeas. Para quem não entendeu, a família Bin Laden era a dona da Air Saudia, que patrocinava o Williams. E aí, com isso, o Mansur foi mais calmo, mais na dele, sorrateiro. Aí, nessa, a TAG com a Saudia. O Ron Dennis com a prova de Forte, tipo, meu, ó, vem que chegue, chegue, chegue. Vamos num ponto, eu vou te mostrar um projetinho aqui, ó, saca só. Mas, então tá. Ô, seguinte, faz um motor aí pra mim, por favor. Ah, vai custar. Tanto, não importa, eu tenho. E assim começou o renascimento da McLaren, no fim de 83. E aí, ele se torna, depois, um dos acionistas da McLaren, né, dupla. E se torna uma das figuras mais importantes dentro da equipe, onde ele ficou até 2020. Sim, ele tinha, eu tava falando, ele tinha, o Agélio, ele foi CEO da TAG, né, que, pra quem não sabe, era a Technics da Vanguard, que era uma empresa que fazia, tem vários subsidiários em, não só em negócios de aviação, de motor e outros memes, mas, né, também tem um grupo TAG Royer, também. E a TAG, também, teve, teve... Aí que tá, o grupo TAG, ô, Eric, só prefeito de adendo, o grupo TAG Royer, o que acontece? Foi a empresa de relógios Royer, pra virar a TAG Royer, que antes era só Royer. Sim, sim, sim. E, assim, é... Mas a TAG, ela tem, inclusive, participação importantíssima, como você falou, na produção dos motores Porsche, né, e empurraram a McLaren no começo dos anos 80, né, eram motores da Porsche, né... Sim, de 83 a 7. Oi? De 83 a 87. Isso, isso. É... E, assim, e, claro, teve, claro, participação muito importante na carreira do... Assim, teve uma participação importante, não sei se muita, mas teve, né, obviamente, na participação na carreira do Ayrton Ciena, né, E era, os dois eram, né, eram bem, né, eram, né, bem... Pode colocar três aí, Eric, Senna, Prost e Hackney. Sim, sim. Senna, Prost e Hackney, e, assim... Eu colocaria o Oje mais entre Prost e Hackney, porque o Adalto, mais outros dois da McLaren, mais necessariamente o Ron Dennis e o Soichiro. Ah, o Soichiro e o Ron Dennis... E o outro mesmo, esse último. É, o Soichiro... É, foi mais pra constelar o acordo do Soichiro, pra poder... Pra poder entrar lá. E, assim, o Oje teve um... Ele teve um problema de saúde em 2013. Ele teve... Ele teve fibrose pulmonar idiopática. Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas é um troço... É um troço tão, tão insano que ele teve que fazer transplante pulmão em 2013, né, os dois pulmões, diga-se, e... Ô, Eric, deixa eu explicar mais ou menos o que é essa fibrose pulmonar pra você. Oi? Bem chula, vamos lá, bem lembra. Deixa eu explicar pra vocês, tipo, uma bem chula como é. Fibrose pulmonar é mais ou menos, tipo, o pulmão não cumpre sua função, não infla e desinfla, sabe? Sabe aquela bexiga velha? Exatamente. E aí, depois do transplante, voltou... E depois de soltar e... Puxa, fica aquele jeito. Enfim. Voltou a time em 2014, né, ficou na McLaren, como o Rodrigo mencionou, até... Até 2020 mesmo, Rodrigo? Uhum. Fica até 2020 na McLaren, né, ali, em posições importantes na equipe, né, e... E partiu na manhã... Ele vendeu a parte dele... Só pra completar rapidinho, Eric, ele vendeu a parte dele na equipe e colocou o filho dele como um dos diretores acionistas da equipe. Sim, e... E o Ogé, ele... Ele parte na manhã do dia 6 de junho, né, aos 68 anos, como eu mencionei. Ele que nasceu no dia 25 de setembro de 1952, em Genebra, né? Eu tive que caçar... Eu tava falando aqui, eu tive que caçar na wiki, em árabe, nessa informação, né, e... E, assim, querendo ou não, mesmo que ele não tenha sido tão visto no mundo do esporte a motor, ele é responsável por fazer a McLaren se tornar, salvo muito engano, Rodrigo, a segunda maior vencedora da história da Fórmula 1. Se a McLaren, hoje, é a segunda maior vencedora da história da Fórmula 1, este cidadão tem uma importância gigantesca, porque é o cara que criou e que montou a empresa que estava por trás da Porsche pra fazer os motores que a McLaren usou até 87, ele é o cara que costura um acordo com a Honda, é o cara que costura um acordo com a Mercedes em 95, no final de 95, vai fazer a McLaren e Mercedes uma das maiores parcerias da história da Fórmula 1, que durou vários e vários anos, né? Deixa a esposa e quatro filhos, um deles, inclusive, é o... é o sucessor dele na McLaren, é esse mesmo, Rodrigo? Uhum, o Sultã. O Sultã. O Sultã. O Sultã Ongel é o sucessor da família. Fica, claro, a nossa homenagem, né? Pra mais um ícone da história do esporte do motor, né? E rapidamente que a gente tem que fechar o bloco. Mais alguma coisa? Uhum. Não? Não. Claro. Então, beleza. Vamos fechar aqui, então, o bloco. E a gente já volta com a última parte do programa, que é o nosso show de horrores, né? Vamos dar a pausa respirar pra não surtar.